E aí, pessoal? Você já pensou em fazer uma grana extra aí, trabalhando com a internet, trabalhando da sua casa, sem sair, sem deixar a sua família? Então, gente, isso tá sendo possível agora com o Feedify, que é um aplicativo que todo mundo tá utilizando, tá? Dá pra fazer uma boa renda extra, mas eu vim compartilhar as informações que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando, inclusive alguns alertas, tá, galera? Vocês precisam saber, então fica comigo até o final. Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo logo abaixo na descrição desse vídeo, se caso vocês realmente quiserem se cadastrar depois de assistir. Bom, pessoal, o Feedify, então, ele é um aplicativo de renda extra, tem ajudado muitas pessoas aí que querem fazer uma renda extra, que já trabalham, mas querem utilizar do seu tempo livre pra fazer essa renda extra, pra pagar uma conta, pra fazer uma viagem, pra ajudar a família, enfim. Ou pessoas que trabalham em casa, são donos de casa aí e querem ter essa renda extra também. E é muito simples estar utilizando esse aplicativo, gente, não é nada difícil, não é nada que você precisa ter um conhecimento específico, básico, que você já utiliza na internet, você vai estar utilizando aqui. Você tem que estar avaliando empresas, marcas, lojas, através desse aplicativo. Todas essas empresas, essas marcas, precisam de boas avaliações, até pra que seus sites aí apareçam bem avaliados no Google e tudo mais, e também de avaliações ruins, porque você pode dar tanto positivo quanto negativo, tá? De avaliações ruins pra elas entenderem o que está de errado com elas. Então, é muito importante que tenha essas avaliações de próprios consumidores, de pessoas comuns aí, como eu e você, né? E eles pagam pessoas através do aplicativo do Feedify, pra que deem esse feedback pra eles realmente, né? Tipo, o que as pessoas estão achando das suas empresas, das suas lojas, das suas marcas, dos seus serviços, dos seus produtos. E é basicamente isso, gente. Você vai ficar avaliando, dando a sua opinião ali, e vai sendo pago conforme você vai terminando essas avaliações. Através desse aplicativo aí dá pra faturar até uns R$1.200 por mês, mas vai depender muito do teu progresso ali dentro. Não espere receber tudo isso fazendo uma avaliação por dia, tá, gente? Então, assim, tem pessoas que utilizam muito o aplicativo e realmente conseguem fazer isso. Vai depender de você, mas ele funciona 24 horas por dia, tanto pra iOS quanto pra Android. Se você ainda tá com receita e se cadastrar, eles dão uma garantia aí de 7 dias. Você tem uma semaninha pra testar ele. Se não gostar, eles devolvem todo o seu dinheiro. De volta. Meus alertas são o seguinte, galera. Primeiro que esse aplicativo não vai te deixar rico. Ele é aplicativo de renda extra, como eu falei desde o início. O máximo que você vai fazer aí vai ser uns R$1.200 por mês. Nada além disso, tá? Mas vale super a pena pela praticidade dele. E o segundo alerta é onde você vai se cadastrar pra esse aplicativo, porque isso é possível efetuar o cadastro no site oficial. E acreditem, tem muitos sites falsos aí querendo enganar vocês, tá? E não vão entregar aplicativo nenhum. Você só vai perder seu dinheiro. Por isso que pra ajudar vocês, eu deixo o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Feedify original, que realmente vai te pagar uma renda extra, que vai vir com todos esses benefícios em mais lugar nenhum. Então, se eu fosse vocês, eu já entrava, já me cadastrava. Vale super a pena, gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau. Tchau. Tchau.